Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um unboxing com as minhas primeiras impressões do fone de ouvido da Samsung, um dos mais acessíveis aí que é o Galaxy Buds FE que apesar de ser um dos mais acessíveis não deixa de ter aquela excelente qualidade de reprodução de som com graves bem imersivos aí eu já testei aqui e posso dizer isso pra vocês até porque vocês podem pesquisar aí também no Google e vão ver muitas pessoas comentando, né? elogiando esses fones de ouvido claro que tem outros fones de ouvido no mercado assim, com preço ainda mais acessível com a qualidade sonora muito eficiente como é o caso dos fones de ouvido que eu utilizo como principal que é o Green T3, se eu não estiver enganado eu vou deixar links de compra aí na descrição do vídeo pra você comprar ele por aproximadamente 250, 300 reais no mercado livre e velho, é o fone de ouvido que eu utilizo pra correr e pra pedalar também mas esse aqui tá chegando a custar até hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo 370 reais aproximadamente no mercado livre com parcelamento sem acréscimos bom, aqui está a caixinha carregadora do fone de ouvido vocês podem notar que ela é bem pequenininha aí quando você remove aqui abre a tampinha você tem esses fones de ouvidos aí que tem essas borrachinhas aqui na lateral pra elas fixarem bem nos seus ouvidos e não cair com muita facilidade eu vou ser sincero pra vocês e dizer que eu particularmente não sou muito fã desse formato de fone de ouvido TWS eu gosto mais daqueles compreendinhos parecidos com os da Apple porque eu acho que eles ficam mais confortáveis em mim não sei se é o seu caso esse aqui tem que enterrar bastante dentro do ouvido mas é só uma crítica pontual porque cada pessoa tem uma preferência então vocês estão vendo aqui que ele tem botões aqui na verdade não são botões são botões de toque por exemplo se você quiser resetar os fones de ouvidos que já estão conectados em um dispositivo em um celular e quer conectar em um outro você coloca eles de volta na caixinha pressiona por 2 ou 3 segundos que aí a luz vai começar a piscar pra ele ser conectado em outro dispositivo inclusive já está conectado aqui ao meu Samsung Galaxy S24 Plus já tenho aqui o software ativado Buds FE tem um nome aqui porque já foi conectado anteriormente em celular de alguma outra pessoa é porque esse fone de ouvido foi emprestado da Samsung e eu já vou mostrar pra vocês algumas informações desse aplicativo aqui que é nativo é padrão é oficial da Samsung aqui está a sua caixinha muito simplória aqui atrás com algumas informações ele consegue até 30 horas de reprodução de música não contínua isso se você colocar na caixinha carregadora porque sem precisar dar uma nova recarga ele tem uma média de 5 a 6 horas de reprodução de música eu particularmente não preciso mais do que isso até porque não dá pra ficar tantas horas assim com fone de ouvido nos ouvidos e acabar dando problema eu não consigo não meus ouvidos começam a doer de tanto escutar a música eu tenho que dar uma pausazinha bom aí está a caixinha dele né a caixa que vem com ele o cabo de carregamento dispensa comentários porque você pode utilizar qualquer cabo USB tipo C pra recarregar a caixinha carregadora ok mas ele vem com esse cabinho aí caso vocês necessitem inclusive é USB tipo C dos dois lados então se você não tem um adaptador de carga nesse formato aí você está lascado até porque ele não vem com adaptador de carga somente com o cabo então está aqui a caixinha novamente vou mostrar pra vocês a caixinha carregadora e agora vou mostrar pra vocês também alguns detalhes da construção eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã desse formato de fone de ouvido mas vocês estão vendo aqui os microfones pra cancelamento de ruído inclusive é um dos recursos que realmente funciona nesses fones de ouvido aqui vocês estão vendo o lado direito e o lado esquerdo tem as borrachinhas aqui já inclusas nos fones e tem a extra também que vem dentro da caixinha bom eu vou agora colocar esses fones em mim e reproduzir umas músicas aqui pra vocês terem uma noção poxa cancelamento de ruído aqui realmente abafa tudo velho antes da gente fazer uma pequena demonstração e eu fazer alguns comentários sobre a qualidade sonora do fone deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidamente um pouco do aplicativo Buds FE fecha aqui essa informação você tem aqui configurações do fone de ouvido e aqui você tem o equalizador caso vocês queiram alterar as configurações teste de ajuste dos fones de ouvido muitas configurações aqui que vocês podem brincar tranquilaço restaurar autorização do software você tem aqui a opção de buscar meus fones de ouvido se por exemplo você acaba perdendo eles você pode emitir um bipzinho nesses fones pra você localizar eles olha só interessante que ele mostra até a localização aqui no mapa além de claro emitir um som olha aqui tocar iniciar reproduzir som e os fones começam a bipar e vai aumentando bom essa é uma pequena demonstração agora eu vou voltar aqui enfim esse é um aplicativo bem completo aqui a opção de você ativar ou desativar o cancelamento de ruído claro que você tem que colocar os fones de ouvido aqui olha aí agora sim tá ativado velho abafa legal som ambiente pô legal desativado desativado ele dá uma bafadinha também agora eu particularmente que gosto de sair pra pedalar não posso deixar o cancelamento de ruído ativo porque eu preciso estar observando os barulhos ao meu redor né pra evitar acidentes mas dentro da academia aqui ó perfeito esse cancelamento de ruído bom agora sim fones de ouvidos nos meus ouvidos agora foi produzir uma música aqui pra gente testar a qualidade sonora desses fones na verdade eu já tinha testado já havia testado anteriormente mas só pra reforçar eu acho que disse pra esses comentários né velho porque velho que som é esse velho o som é limpinho velho sabe aqueles fones tipo uma parece uma JPL aqui porque eu consigo perceber perfeitamente todos os instrumentos na música velho a qualidade é absurda e velho é quase impossível você colocar no último volume porque se você não quiser ficar surdo mano é melhor você colocar no volume legal aí nunca coloque no último porque vai dar ruim amanhã depois tô escutando essa música take on me é é porque tô bugou aí não tá mostrando iphone é uma bosta só foca na minha imagem aqui eu tô usando o modo cinema pra gravar esse vídeo e aí se eu coloco um objeto aqui na frente não foca olha só se eu colocar aqui na frente agora focou tá vendo que loucura né pô essa música aqui vai ser do caramba rapaz o som imersivo mesmo parece que você tá numa sala assim com os instrumentos cada um em um canto é impressionante véi ó tirei eles dos ouvidos e aí percebi que a música pausou automaticamente sabe o que é que eu vou fazer agora vou gravar um áudio pra testar a captação de áudio desses fones vou fazer uma gravação aqui por exemplo gravando um vídeo aqui na câmera frontal do Galaxy S24 Plus olha só é isso aí pessoal testando aqui a captação de áudio através desses fones de ouvidos da Samsung o Galaxy Buds FE e aí tá legal a qualidade pronto gravei o vídeo deixa eu reproduzir aqui antes de reproduzir pra você pronto vou desativar aqui o bluetooth e agora vou reproduzir o vídeo aqui a captação de áudio através desses fones de ouvidos da Samsung Galaxy Buds FE e aí tá legal a qualidade aqui aqui tá de boa até porque essa gravação que eu fiz aqui eu tava com o celular por perto agora vou fazer novamente uma gravação e deixar o celular longe pra ver se ele será captado mesmo testando aqui a captação de áudio desses fones de ouvidos da Samsung Buds FE Galaxy FE deixei o celular bem longe ali pra captar vamos ver o resultado agora desconecta aqui reproduzir então super aprovado esses fones de ouvidos tem boa captação de áudio a reprodução de som realmente é imersiva demais velho parecem aqueles fones de ouvidos super caros da Apple velho eles entregam boa reprodução de som boa mesmo boa mesmo em todos os aspectos graves médios e agudos excelente produto mas como ele tem um preço um pouquinho elevado e ele tá emprestado aqui em minhas mãos eu ainda vou ficar com o Green T3 bom então é esse meu vídeo se vocês gostaram ficou alguma crítica algum ponto que eu não pontuei aqui sobre os fones de ouvidos deixa aqui na seção dos comentários lembrando eu até lembrei agora esses fones de ouvidos ele tem a certificação IPX2 que dá resistência a espingos d'água não é completamente resistente à água então tem esse ponto a ser observado bom eu vou ficando por aqui forte abraço e até a próxima e até a próxima Tchau.